Assim, bicho, quando a gente acha que a situação já tá tenebrosa, que a gente tem que falar de jogador pedindo pacto pra torcida porque tá desesperado, quando a gente acha que, pô, falar de suposta intriga de gringos contra brasileiros já é algo acima do limite do aceitável, o diretor de futebol do Atlético, o diretor esportivo do Atlético vai pra cima de torcedor. Ai, bicho, é assim, é uma crise interminável esse 2024 do Atlético, velho. É uma crise interminável esse 2024 do Atlético. E quando você tem pessoas que tão ali pra tentar controlar a situação, o que que elas fazem? Elas pioram a situação. Você ter torcedores esperando o time no aeroporto pra cobrar pacificamente, cara, é super justo pelo que o Atlético vem entregando. Sério mesmo que alguém internamente no clube acredita que esse time, ele não merece cobranças? Alguém internamente no clube acredita que a torcida tem que ficar calada nesse momento? Puta, bicho, não tem muito pra onde a gente ir, cara. O torcedor que sai da sua casa, vai pro aeroporto, cobrar Lucas Beleza, Lucas Diorio, Emerson, Zapelli, Esquivel, ele tá desesperado, ele tá vendo o barco afundar e não ter o mínimo de reação. O torcedor tá tentando fazer algo que essa diretoria e esses jogadores estão sendo incapazes de fazer, que é salvar o time. O torcedor que tá indo lá cobrar, ele não estaria no aeroporto se o time estivesse entregando. O torcedor que tá indo lá cobrar, alguns, por exemplo, viaja o mundo inteiro atrás do Atlético. Por exemplo, o Fernando lá da Fanáticos, o Wagner, se eu não me engano, eram pessoas que estavam, porra, em Atlético e raios olhando na Venezuela. Numa fase de grupos que o Atlético não conseguiu nem chegar em primeiro lugar e teve que jogar playoff. e um centenário tão esperado pelo torcedor. O torcedor do Atlético, nesse momento, ele tá sendo vítima de apelo dos jogadores e da diretoria do clube pra se unir. E no final das contas, quando ele vai cobrar minimamente, o que que acontece? Diretor ali de vestiário fica putinho e vai pra cima de torcedor. Isso nem se o Atlético tivesse, pô, disputando a final da Libertadores seria aceitável. Em nenhum clube no mundo, você tem um diretor indo pra cima de torcedor e isso ficando barato. O que o São Paulo Miranda fez é pra ele nunca mais pisar no CT do Cajú. E vocês sabem que eu tento ser racional, vocês sabem que eu tento ser minimamente, porra, equilibrado nas análises. Mas, a partir do momento que você tem o diretor do clube não sendo equilibrado, não tem pra onde ir. O que o Paulo Miranda fez, desculpa, gente, é imperdoável. A gente já tá falando de um clube que tem uma relação completamente abalada com o torcedor. A gente tá falando de um clube que tem uma relação completamente complicada com o torcedor. De falta de diálogo, de falta de clareza. De um processo de afastamento do torcedor. E o torcedor que ainda se mantém do lado. O torcedor que bota a paixão em primeiro lugar. O torcedor que entende que o papel do torcedor é apoiar. E eu tenho certeza que os caras que estão no aeroporto já apoiaram, apoiaram muito essa temporada. Mas que também o papel do torcedor é de cobrar. Eles só não são agredidos porque tem segurança pra conter o diretor do clube, que ganha do clube. Puta, bicho, isso não pode ser aceitável, gente. Esses caras, Paulo Miranda, Márcio Lara, o próprio Paulo Tuori também tem que baixar a cabeça nesse momento e entender que, cara, eles erraram. O protesto tá ali porque eles erraram. De alguma maneira, eles erraram. Então o Atlético, ele é um time que ele tá em frangalhos emocionalmente. E você tem um diretor de vestiário ali que não pode ser um exemplo de descontrole. O exemplo de descontrole do Paulo Miranda mostra claramente, claramente, que ele não é pessoa pro cargo. Porque se você tem um vestiário abalado e se você tem um cara pra controlar esse vestiário completamente descontrolado, o seu vestiário nunca vai enxergar no nível de emocional equilibrado pra você conseguir tentar sair dessa situação. Os próprios jogadores, os próprios jogadores tinham esses jogadores sendo chamados de merda. Tinha índolo do clube sendo chamado de merda, como foi o Thiago Helena. Os caras baixaram a cabeça e entraram no ônibus e vão tentar dar o jeito deles lá. E não que seja um exemplo de muita coisa também não. Mas o ato do Paulo Miranda é só reflexo dessa diretoria, né? E se você for parar pra pensar, não é a primeira vez que isso acontece no ano. Se você for parar pra pensar, mesmo a fanáticos, quando foi cobrar, quando a situação ainda era completamente reversível na temporada, o senhor Márcio Lara ficou fazendo ameacinha e só foi vazado porque tinha alguém filmando lá. Porque no final das contas, a tendência era que isso ficasse por debaixo dos panos. Então, assim, a diretoria do Atlético é essa diretoria aqui, que vai pra cima de torcedor, que ameaça torcedor e que apela pra torcedor. Diretoria hipócrita. Diretoria hipócrita. E, assim, já deu desses caras também, velho. Como meu amigo Vinícius Fulano fala, é rua. Se o Atlético quer pensar numa reformulação, ele precisa pensar na saída de Paulo Miranda, na saída de Márcio Lara. Isso tá muito claro. A reformulação na diretoria é mais importante do que a reformulação dentro de campo. Não tem pra onde correr nesse sentido, gente. Não tem pra onde correr nesse sentido. Então, assim, eu espero de verdade que ações sejam tomadas. Porque eu acho que quando você precisa do seu torcedor, quando você faz um apelo pro seu torcedor, quando você vai pra cima do seu torcedor, você tá sendo desrespeitoso com o maior patrimônio desse clube. Então, assim, não vejo mais como o Paulo Miranda ficar. Manter o Paulo Miranda é mais um ato de afastamento da torcida do Atlético. Pô, todo mundo de cabeça quente, tá todo mundo irritado, tá todo mundo no momento, porra, extremamente chateado com o ano do Atlético. Mas se tem alguém que precisa ter controle emocional é quem tá dentro do clube. E principalmente diretores do clube. Principalmente pessoas que recebem pra estar ali. Beleza, meu povo? Beleza não, né? Tá tudo uma merda. Mas, assim, a cobrança, cara, tem que acontecer. A cobrança tem que acontecer. Os torcedores que foram no aeroporto estão certíssimos. Os torcedores que foram no aeroporto, eles realmente, eles, pô, tem que estar ali. Mas, assim, são pessoas que ainda têm fé numa reação. Se eles estão cobrando uma reação é porque eles ainda têm fé numa reação. Num cenário onde muita gente já entregou. Muita gente já jogou a toalha. E eles são recompensados dessa maneira. É desgastante emocionalmente, cara. Parece que o Atlético ele faz tudo errado e continua fazendo tudo errado e vai se manter fazendo tudo errado o tempo inteiro. Viu? O tempo inteiro. Então, assim, é foda. É foda. É foda. Mas tem certeza que o torcedor do Atlético ele se sentiu mais representado pelo protesto do que ele se sentiu mais representado pelo que a diretoria do clube entregou ao longo do ano. Mais um fato lamentável no ano do centenário, né? Parece que a gente está colecionando, 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 colecionando fatos para não serem esquecidos. Esse ano está sendo tão ruim, mas tão ruim, que eu não sei se o Atlético vai ter força a curto prazo para voltar a ser um clube minimamente confiável ou não. Sendo bem sincero com vocês. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.